A prisão de ativistas envolvidos em atos violentos no Rio de Janeiro levanta a questão se as práticas poderiam ser consideradas terrorismo. A lei está em discussão no Congresso sem prazo para ser votada. Há uma semana, a atriz Shannon Richardson foi condenada a 18 anos de prisão por mandar uma carta com substância tóxica ao presidente Barack Obama. Ela fez o mesmo com outros políticos. Na Nigéria, o grupo islâmico Boko Haram mantém há 100 dias quase 300 meninas e adolescentes sequestradas. Em comum, esses casos são considerados atos de terrorismo. Segundo alguns historiadores, podem ser chamadas de terroristas as ações de grupos violentos contra civis inocentes e que usam táticas não convencionais de guerra. No ano passado, no auge das manifestações, o governo tentou aprovar uma lei para definir atos terroristas. E enquadrar, assim, adeptos da prática black bloc que pregam o uso da violência. O terrorismo é uma ação que, digamos, prejudica uma grande parte da população, ditos os inocentes. Nesse sentido, os black bloc, me parece, não atacam esses inocentes. O projeto não avançou. Houve o temor de que movimentos sociais e manifestações públicas também pudessem ser enquadradas como terroristas. E agora, o Congresso estuda alterações no texto. O termo terrorismo também ganhou destaque com a ação dos chamados ativistas da Copa. 23 tiveram a prisão decretada por atos contra a realização do Mundial no Brasil. 5 foram detidos e 18 estavam foragidos. Em escutas telefônicas, a polícia descobriu um plano para fabricar coquetéis Molotov para serem usados durante os protestos. Hoje, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus aos envolvidos. Dois, porém, permanecerão presos. Fábio Raposo e Caio da Silva, que também respondem pela morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Eu não arriscaria dizer que temos uma situação de terrorismo no Brasil. Principalmente porque os atos que tentam se equiparar ao terrorismo hoje em dia, que é basicamente a atuação desses black blocs, etc., estão muito mais assemelhados a atos de vandalismo, ou seja, a prática de crimes comuns, do que efetivamente atos terroristas de conotação política.